E aí galera, Tubarão na área, trazendo pra vocês hoje mais uma vez, vídeo de Brawl Stars, o vídeo de hoje tá espetacular Nós vamos fazer essa experiência aí ó, robô chefão, vamos partir com tudo aí Infelizmente eu não consigo adicionar os amigos aqui ó, pra convidar, beleza? Tá lutando, tá? Eu vou no aleatório, então brota aquele like lá e vamos ver se a gente consegue alguma coisa interessante aqui, galera Tô indo com um coach aqui pra tentar fugir dele, né? Mas vamos lá, vamos lá pra gente que... Vamos ver né galera, vamos ver o que acontece aí, beleza? Vai, me adiciona aí galera, me adiciona aí pra gente poder fazer a brincadeira junto Porque no aleatório é complicado pra caramba, tá galera? Ó, é muito complicado Ih, moleque, foge coach Ha, ha, ha Beleza, beleza, beleza Beleza, show Ih, tá aplicando no tuba? Boa Mete o pé, tuba, cara, não pode morrer não, hein? Se morrer os três dá ruim Beleza Beleza, ó Ih, opa, caraca, malandro Tem que sempre ficar na... Na esperteza aqui, hein? Tem que matar aquele putinho ali, ó Isso Matar aqueles robôzinhos ali, ó Boa Vambora Ih, ha, ha, ha Moleque Que isso, mete o pé, tuba Mete o pé Beleza, vem aqui pra baixo Baixa aqui, ó Vamos lá, ó Tem... Tem o tempinho ali, ó Mete o pé, moleque Beleza Ih, rapaz Tem dois fora? Ah, não Pensei que tinha Ah, joguei o especial errado, galera Joguei o especial errado Beleza Mete o pé aqui, ó Caraca, malandro Tá difícil, hein? Beleza E tá atirando, moleque Tá atirando Meus parceiros tão morrendo, né? Vamos lá, vamos lá E tá com 57 de... De vida aí, ó Beleza Show Boa Boa, demos o especial aí, ó Mete o pé, tubita Boa, boa Tem que se esconder das paradas, né, galera? Tem que se esconder das paradas ali Beleza Opa, opa Vamos pegar aqui, moleque Tô muito bem Será que a gente consegue Pelo menos a primeira fase dele aí, ó Destruir ele Será? Pó Repara que ele pega quem tá mais distante, tá, galera? Beleza Ó, rapaz O especialzão foi boladão Ih, rapaz Esses putinho aqui, ó Tira a vida pra caraca Ih, morri, galera Puts, grilo Não morre não, rapaziada Fiquei encurralado ali Eu fiquei preocupado com... Caraca, viu? 15 segundos pra voltar Sai daí, filhote Hahaha, moleque Vambora, caraca 4 segundos Beleza Show Cadê? Vamos nascer aonde? Opa Mete o pé, a tuba Caraca, já vou morrer de novo? Não, aí é covardia Vou me encher a vida aqui, ó Rapaz Tem... Vambora, vambora, vambora Largo aço nele Ih, quase, galera Quase que eu morro aqui, ó Ficar esperto aqui, cara Ficar esperto aqui pra não morrer, cara Tá faltando um pouco Ele tá com 25 de vida só Beleza Show Beleza Mete o pé aqui, tuba Mete o pé aqui Tem que recuperar a vida Ó Meus dois companheiros morreram Me vi, rapaz Vai dar ruim aqui, hein Vamos meter o pé aqui, hein, galera Vamos meter o pé aqui Vambora Vambora Até os camaradas sobreviver Ah, moleque Mete o pé Cadê os caras que não voltam? Voltou? Voltou Show Ah, moleque Olha isso Show Ah, moleque Matamos a primeira aí, ó Vambora Beleza Show Caraca, foi difícil, mano Foi difícil Beleza Ficha de estrela aí, ó Vamos ver o que a gente ganha aqui, ó Beleza Show Vamos lá, vamos Vamos clicar aqui em aceitar aqui Com um camarada aí Um inscrito do canal, beleza Vamos lá, não Tem que trocar Quero isso aqui, ó Não pode trocar, galera Não pode trocar Vou sair da equipe aqui Beleza Eu vou criar a equipe Então, galera O chefão agora aqui, ó Novo evento em 2 horas e 19, aí Eu não sei se eu saí erroneamente, tá Porque o maluco me chamou Bora, galera Vamos jogar aqui um eventozinho aqui Com os amiguinhos ali Dos inscritos Beleza Vambora, galera Vambora que a cobra vai fumar aqui pra gente, hein Nós vamos com tudo aqui Vambora Vambora Chegamos aí, ó Parada de Natal aí Beleza Show Aquelas bolinhas ali Boa Destruímos ali, ó Show Boa Boa Quase que eu mato ele Ele tem muita vida, né, galera Beleza Show Toma Ah, moleque Caraca Esse inscrito é sinistro Beleza Deixa eu recuperar minha vida aqui, ó Vamos lá Ai, vim pro míssil na hora, galera Vim pro míssil na hora Eu desbloqueei ele, hein, galera Eu desbloqueei ele Vambora Ah, moleque Porra Não acredito nisso, malandro Porra, perder de novo, cara O que que tá vendo, galera Vambora Boa Ai, pega ele Boa, moleque Boa Mete o pé Mete o pé Mete o pé Virou o jogo, malandro Chegamos com raça ali, ó Mete o pé ali, ó Boa Ah, moleque Ganhamos Show de bola Show de bola Vamos de novo Vamos de novo Que a parada foi insana Caraca Tá maneiro Vamos lá Vamos lá Beleza Cinco troféus aí, ó Foi top Beleza Vamos lá Vamos sair aqui, ó Vamos ver se o PK vai aceitar aí, galera Vamos ver se ele vai aceitar Vou botar um pronto aqui Beleza Opa, show Opa, show aí Agora tá só com a galera top, galera Só com a galera top aí Os parceirinhos Vambora Bota aquele like aí Ha, ha, ha Moleque Show, galera Show Eu Enfrentei aquele boy lá, né Cara O robôzão lá Tá maneiro Ô, rapaz Os camaradas é agora Os camaradas ali Se destrequem, galera Show Aqueles mísselezinhos ali É foda, né Porra Aqueles mísselezinhos ali Toma Boa Boa, boa, boa Tuba Caraca Recupera a vida aí, parceiro Caraca Demorou pra recuperar, né Beleza Já era Aqui não Aqui vocês não vão brincar, não Foge Foge, seu otário Foge Caraca, malandro Destruiu o Tuba, malandro Eu vou Ha, ha, ha Moleque Que isso Que maldade é essa Beleza Show Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Eles estão dominando Aqui o meio, galera Boa Ah, eu destruí ele Pega ali, ó Vai lá Ah O maluco do mago Deu mole, mano Não foi, mas o nosso Pegou lá Com o nosso Ebolado Porra, destruímos Bonito ali, hein Galera Toma Ah, moleque Aqui é Tuba, parceiro Pega tudo aí, galera Cara, destruímos agora Bonito Não morre não, Tuba Morre não, Tuba Mete o pé Mete o pé Mete o pé Mete o pé Caraca, ele tá vindo Atrás de mim, malandro O cara Não vai lá, malandro Pegou, geral Pegou Beleza Boa Caraca, moleque Ah, moleque Acaba o tempo Vai, vai Show, show, show Putz, grilo O cara que é tempo Esse aqui não acaba, malandro Ah Ah, moleque Vamos ir no Tubarão Crack Da partida Show, galera Show Mais cinco troféus aí Tá bonito Vamos jogar de novo aí E vamos lá Vamos ver se eles vão participar Vai E olha lá E botou Não vão participar não Da brincadeira Pô, essa parada aqui Beleza Vamos botar um prontozinho aí Show Vamos lá Vamos ver se eles vão Pronto também Beleza Caraca, aquele boy lá É top, hein, galera Vamos lá Caraca Caraca, quase morrendo aqui, hein, galera Pelo menos que a gente ganha a vida aqui, hein Morri Caraca, malandro Eu acho que esse mago aí, cara Tinha que estar com outro Personagem Não tá Não tá combinando aí, ó Não tá dando Entendeu Cara do míssel Ele tá destruindo, mano No míssel Bora Ai, morri Puta que pariu Mano, eu tô tentando pegar as joias ali Não tô conseguindo, cara Entendeu Porque Beleza Show Boa Aí, agora aqui, galera Aí, porra Caraca, malandro Tinha que ter mais gente comigo ali, mané Entendeu Porra, tava com a parada na mão ali Se a gente consegue pegar aquilo ali, ó Aí, não deu Já era Perdemos Perdemos, perdemos Não deu, galera Eu espero que vocês... Ih, não perdemos não, hein Perdemos agora Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo aí Valeu Tamo junto Abração Fui Tchau Tchau Tchau